E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif. Olha como é trouxa, olha como é trouxa, velho. Nossa, eu vou te bater tanto nesse mapa, né? Pessoal, estamos aqui com os miteiros, os mitos, dré e certainplay aí, meus amores, tudo bem? Sim, tudo ótimo, cara. Oi, tudo bem, gente? Primeiro encontro aqui, mano, nossa, muito emocionante. Primeiro encontro oficial dos miteiros, né? É bicho, é? Mano, pessoal, se você gostou da nossa união aí, a gente tá, mano, correndo junto, eu, o Sam e o Dré, agora vamos gravar coisa pra caralho, porque a galera sempre pediu, né? Essa é a real. Sim, sempre. Sempre que a gente posta vídeo junto, ah, mas cadê o Sam? Cadê o Patif? É, fica sempre incompleto, porque esse nosso coração, ele não é de duas partes, ele é de três. Exato, olha, caralho, gente, isso foi muito confundo. Foi bonito, hein, mano? Pessoal, e se você gosta, se você apoia essa união, se você quer continuar, a gente pede, né, pra que você espalhe a palavra usando a hashtag sou um mito. O mais legal, velho, é que vai ter muita gente que não vai entender o que que é isso aqui, vai só falar, vai só achar que você é mala pra caralho, mas na verdade... Vai achar que você é mito, mano, todos os meus amiguinhos vão achar que você é um mito de verdade, velho. Caralho. Eu sou um mito no bagulho. Cara, é muito mito. Nossa, eu já fiz o primeiro checkpoint aqui, mas já me fiz, já. Eu consegui sobreviver. Mano, você vai falar pra vocês que eu sobrevivi à queda. É, eu também. Pegando o checkpoint ali. Sou muito mito mesmo, hein, velho. Eu tinha feito. Eu posso usar seu mito. Ai, 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 que zumo. Quando eu fui de bicicleta, eu sobrevivi à minha queda. Ai, que filho da puta. Filho da puta, né, você é muito viado. Tá um minuto, senhor. É, tem que ir, então, tô atirando em mim, tô atirando em mim, não vem, não. Mano, bomba de proximidade vai foder muito nessas coisas de parque, sério. É. Ó, o Dres já deixou uma aqui, filho da puta, velho. Caralho. Ó, só, só, só pra deixar... Para de me ludibriar, mano. Para, Rodrigo, para com essa porra, mano. Nossa, mano. Para com essa porra, velho. É, namorado, é ser muito cuzão, cara. Ainda bem que a gente montou essa galera aqui hoje, esse negócio de mito. Ah, filho da puta, depois da porta. Nossa, Sam, vamos se unir, velho. Vamos lá, vamos lá. Não, mano, somos todos mitos, velho. Somos todos mitos, não tem essa. Caralho. Esse eu deixei pra polícia, mano, se a polícia viesse atrás da gente. Ah, filha da puta. É que vocês caíram no Dibri antes, mano, mas era pra polícia. Nossa, velho. Eu fui em Dibriado nessa corrida. Foi ludibriado. Ludibriou. É, ludibriado. Caiu no Dibri. Ludibriou. Ó, e aí, lembrando, né, o link do mapa tá aí na descrição, se eu não esqueci. Eu com certeza vou esquecer, mas enfim, quer coisa que vocês vão no Nakido lá e... É, se o Patife esqueceu, eu só ia xingar ali no Twitter lá que ele lembra. É, é verdade. Só lembrando pra vocês usarem a nossa hashtag aí no Twitter. Dá até pra cobrar lá. A gente vai tá monitorando. Ah, é, verdade. A gente vai cobrar o Patife aí. E a gente vai tá usando a busca lá, o hashtag soumito. Mano, pode pintar qualquer coisa. É, pra gente saber que vocês são da hora, velho, como falar com a gente no Twitter lá. Os caras que pensou o bito no nome do Twitter e tal, no Facebook, cara. É, a gente vai saber que é elite, né, velho? São bitos, velho. E muitos planos futuros estão vindo por aí com essa... Olha que filha da pô, olha que otário, olha que otário, olha que otário. Ai, 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 vai morrer ainda, você vai morrer ainda. Ai, que mentira! Mentira. Que filha da p***, velho. Meu Deus, o que eu faço aqui, gente? Contínuo. Meca, agora o bagulho tá ficando bem louco. Ô, o que que tem que fazer aqui, mano? Esse parkour aqui tá muito tenso, rapaz. Tá fraco. Vai morrer, mano. Tá osso. Vou reviver ali. Ô, sabe que aquela arma, aquela arma inútil que eles colocaram no jogo, talvez sirva nesse parkour aqui? Qual arma? Qual? Aquele rifle de um tiro só, aquela bosta lá. Ah, tô ligado. O mosquete. Olha que cruzão, ele está querendo dibrar os inimigos, amigos, friend. É da hora que a gente faz mó parceria, tá ligado? Eles só um só pensam lá pra o outro nessa p***. Essa é a lógica GTA, né? Bem-vindo ao mundo GTA. Caralho, André, como é que você tá tão na frente, filha da p***? Rápido, caralho. É porque ele foi aqui no mapa antes. O nome não é de graça, mano. Olha que cruzão, velho. Ah, é. É bom falar que a gente ia gravar. Eu tava ganhando. A gente foi gravar, só que aí deu pau aí no... Eu e o Patif ficamos parados no respawn enquanto o Patif ficamos fazendo o bagulho e só saiu correndo. Mentira, é porque eu fui ligeiro quando eu tava jogando. Tá bom, eu toquei aí, toquei aí. Eu vou falar um bagulho pra vocês. O Patif a gente ia gravar, só que aí deu pau aí na gravação do Patif, entendeu? Aí o Luciano sentou em cima. Não, eu continuei jogando até pra passar o tempo, normalmente. Enquanto o Patif resolveu o problema, eu fui jogando de boa e o Drizzy foi jogar comigo. O Drizzy ainda saiu na minha frente, gente. Ele saiu na minha frente e ele perdeu. Ele conseguiu perder pra mim. É muito sujo, mano. Sujo nada. Tu saiu na minha frente, eu sou a bicha. É muito sujo, mano. Não, dá até vergonha, velho. Vocês estão vendo... Olha, gente, tá vendo aí o espírito? Dá até vergonha de te conhecer. O cuidado do Drizzy aí, ó. O Drizzy e o Patif estamos aqui no nosso amor aí, ó. Completamente de boas. E aí o Drizzy vem com esse pipizinho duro aí. Mano, como que o Patif subiu lá, gente? André? Ele é mito, cara. Ele é muito miteiro. Eu sou muito mito. Você não tá ligado. Ah, tia que... Ah, é... Você não tá manjando. Pô, mas spawn pra mim, velho. Eu tô spawnando ali embaixo pra eu ter spawnado ali em cima. Honra o nome desse clã aí, mano. Pelo amor de Deus, né? O Drizzy tava com meia hora de vantagem em cima da gente. Deixa eu passar. Não, mas é porque o vídeo é seu, né, mano? Não quero estragar o nosso clima. Ah, tá. Desculpa então, né? Aí, ó. Da hora. Esse clima de mitos... Fudeu, que eu cheguei num ponto que não dá pra subir mais. Ah, dá certo. Não. Como que pega em checkpoint ali em cima, mano? Da onde pode ser ideia? Nossa, eu quero saber como é que eu vou fazer pra chegar ali, mano. Cara, eu dei o pulo por fora antes de chegar no pico ali, tá? Hum, já sei o que eu vou fazer. Caralho, mano. Eu vim de cima do telhado, tá ligado? Pulei e ele mergulhou de cabeça no checkpoint. Não adianta subir esse caderno só, porque não tem saída. Nossa, Alec, é real essa? Não tem saída pra você que é burro. É real esse banho que eu dei em vocês? Caralho. Eu não consigo pegar checkpoint, mano. O Patif bugou, porque ele é amigo do cara que faz esses mapas. E ele mandou o cara fazer um caminho só pra ele. É porque você é muito ruim, Drizzy. É, Drizzy. Eu até quero que você passe agora, porque se não vai ficar muito fácil aqui. Vocês estão muito longe de mim. Eu estou muito longe de checkpoint aqui, mano. Elevou sorte, velho. Chora. Chora, Ant. Depois você assiste o vídeo e vê a onda. Chora, Viola. Onde é que o Patif comeu seu cu? Com areia. Me liga, implora, me liga de novo. E pede seu cu. Seleção musical aqui tá sensacional. Os mitos da música, né, moleque? Míticas. Os musiqueiros. Simbora. A gente é que mudou o nome desse grupo pra musiqueiro. Musiqueiro. É. Se o YouTube não der certo, a gente cria o primeiro trio sertanejo. Olha, o Drizzy, ele não sabe jogar. Ele quer ficar matando as pessoas, entendeu? Ele não manja dos parkour. Ele quer tentar parkourar os parkour. Dos parkour. Ele não manja do parkour. Ô, aliás, é bom outra coisa falar também. Que a gente, na hora de decidir o nome do grupo, a gente perguntou no Twitter pro pessoal dar umas ideias, né? Sim. E a galera teve umas ideias tão boas, tão boas, que a gente não seguiu nenhuma das... Que a gente abriu um sonado aqui. Pra achar um nome. Aliás, são processos de duas horas, mas não, eu queria agradecer o pessoal, porque eles fizeram a gente... Eles fizeram... Vocês fizeram nós três chorarmos de dar risada. Foi muito bizarro. Que rir, verdade, mano. Eu ri muito, mano. Era cada nome, velho. Era o negócio que eu sei. Puta que pariu. Nossa, velho. Ô, caralho, que filho da puta. Caralho, que louco. Tem uma etapa aqui do mapa, que é no meio da rodovia, tá ligado? Aí ele colocou uma rampa, mano. Aí os carros, tipo, de civil, vem a milhão. Filho da puta? Você pode aí, moleque. Vocês não passaram até agora daquele ponto? Sério mesmo? É porque tá aí, ô, Drizzi, Drizzi, vamos amiguinho, vamos amiguinho, vai. Vamos fingir que somos friends, então. Nossa, moleque, tu tem que ver como é que o meu paráquio caiu. Ele caiu, tipo, com o Pinto no meio das barras, tá ligado? Sabe aquela cena de filme bem clichê, mano? Isso aí. Vai até... Mano, eu vou ganhar. Que lindo. Acabou já. Faltam nove checkpoints, mas a gente ficou todo disparado na frente. Poupa do Sam, mano, que nunca deixou ela ganhar. Ele não deixa... E nada. Só porque a estrelada dele não brilha, ele quer pagar a minha. Filho, eu tô aqui na humildade e disciplina, sendo herói sem caô. Agora você é um moleque muito safado. Cara, o mais legal é como é que os digitais... Ah, não, 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 eu consegui, eu consegui. Não faz isso, não faz isso, na moral, Sam. Na moral, Sam. Eu consegui, depois de dez anos. Eu tava subindo e você... Eu não vou apelar pro seu... Eu não vou acatar o seu apelativo, não, cara. Não, vai, pode matar agora. Pode matar agora. Pode matar aí agora que você vai ficar pra trás, seu trouxa. Você vai passar vergonha em rede nacional. Não, eu vou passar vergonha em nada porque eu vou chegar aí, seu viado. Pô, a gente vai fazer um placar dos mitos, dos miteiros. Eu já saio com três pontos, hein. Por quê? Já terminou? Ah, porque eu tô ganhando longe aqui, né. Vocês não têm mais como me alcançar. Caralho. Olha que o Driz estava na frente e a gente alcançou. Mano, vocês não estão ligados. Você alcançou. É, eu alcancei também, só que ele me passou essa bicha. Pô, cara, eu não sei mais como subir aqui, mano. Como é que você sumiu, Drizzy, a aranha? Ah, mano, eu sou pica, neguinho. Não, você não é, você é viado. É, pico é, é? Respeita a lenda, mano. É, bicha é. Ai, ai, acho que eu vou terminar. Eu vou... Vou por outro lugar aqui, mano. Por aqui não vai dar, não. Ih, rapaz. Deu ruim. Ih, já quer usar hack. Acho que eu ganhei. Meu Deus. Já quer usar hack já. O menino... O Sun... Me joga. Moleque. Hashtag show mito. Viu, a gente achou que ia ser difícil deixar o Patife ganhar, o Sun, mas deu certo, mano. É verdade, né, mano? Foi tão difícil fazer com que ele ganhasse, né, velho? Foi tranquilo, né? Né, vocês viram? Deu certo o nosso plano aí, ainda bem que o pessoal não sabe que eu paguei uma fortuna pra vocês. A gente falou, não, mano, vai ser muito... Mesmo que a gente deixe, velho, vai ser muito difícil o Patife ganhar, mano. Mas não, o cara... Foi de boa, né? ...preendeu nossas expectativas. Seus otários. Chupa a minha benga, rapaz. Me respeita. Seus babaca. Seus otários. Leva nem pra comer um misto antes, né? Pra que ir logo pra benga. Caralho. Bom, eu não vou esperar vocês terminarem, porque vocês vão demorar duas horas. Então, um abraço. Nossa, falta de humildade. Desumilde. Desumilde. Desumilde, rapaz. Só porque tem mais inscritos, menos inscritos. Quanto mais inscritos, menos humilde. Bom, pessoal, como a gente já falou, como eu já expliquei pra vocês o negócio do grupo dos mitos, é sério. Então, utiliza a hashtag aí. Vamos fazer bombar. Vamos chegar com tudo. Afinal de contas, é meio que mito, assim. Eu sou um mito do NC. O Drez é o mito do segundo lugar. E o Son é o mito dos easter eggs. Dos easter eggs. Aí, beijo. Só os mitos do bagulho. Aí, cada um tem sua posição nos mitos, mano. Nem todo mito é o que chega em primeiro nas corridas. Cada um tem o seu jeito de mitar. O seu jeito de mitar. Então, pessoal. Bom, eu queria agradecer a participação de vocês dois. Essas delícias aqui no meu canal. É nóis, mano. Neste parkour comemorativo. O link do parkour tá aí. O canal do Sam e do Drez estão aí na descrição. Beleza? Aí no topo da descrição. E vão estar sempre, a partir de hoje, em todos os easter eggs. Até nos vídeos de tíbia. Porque sim. Nossa! Ah, não. Aí você pode tirar. Por favor. Já tô vendo o comentário do cara ali do easter eggs só porque falou mal do tíbia. É, porra. Eu gosto de tíbia. Eu gosto de tíbia. Sério? Vai ter alguém... Eu adoro tíbia. Eu gosto de tíbia. Sem maldade. Eu só não jogo porque, tipo... Faz o quê, né? Só jogo porque meu PC não roda. Eu soubeu um puta preconceito da sociedade. Porque se eu jogar, acho que vão tentar me matar. Enfim, gatos. Muito obrigado, viu? É nóis, mano. É isso aí, galera. Então não saia aqui do canal que vai ter muito mais conteúdo com os miteiros. Drez e Sunny Play. Um abraço do Pai Tíbia. Até a próxima. E valeu! Valeu! E valeu! E valeu! Tchau.